Autoriza a Wagner do Nascimento Magalhães. Presença de referência, né? São velocistas, são jogadores de mobilidade. Então é um time pra atacar espaço, não exatamente pra sustentar ali de costas, fazer um pivô. Fica essa lacuna hoje pra equipe do Red Bull Bragantino. Pedro Henrique cruzou, olha o gol! Sai o goleiro bem, a bola voltou, o Depena tá sentindo o goleiro. Foi uma dividida. Depena chuta, sem goleiro, sem nada e foi marcado um lance faltoso em cima do Clayton. Lance com o alemão, vamos ver de novo? O Alain Patrick ganha ali do Lucas Evangelista, arranca, dá um tapa na esquerda, Depena abriu na direita, chegou pro Gorgomes, cruzamento, é bom, toca pra fora! O Pedro pegou, acho que ele tava até impedido. Ele pegou ele primeiro, a bola, quer ver? Ele tá na frente mesmo, ó, impedidasco. O tapa chamou o Iorra, devolveu pro Arthur! Dividida, a bola vai pra fora! Tiro de meta, chegou travando com tudo ali, o Igor Gomes, quase que sai o gol do Arthur, naquela bola dividida, né? Ele vem, ó, tá pro Pedro, tá impedido, ele vai meter o gol, ó. Ele foi inteligente, viu, de fazer o gol. E vai que ele não tá impedido, né? Mas tava muito, por der pena. Botou na frente, o Uruguai chegou na área, foi bater pro meio, a defesa tira esse canteio. Arrancou, ele perdeu um pouquinho de velocidade na hora de cruzar, mas conseguiu cruzar. Aluan Cândido ali pelo meio, Raul bateu longe, desafinou o Raul. Mas é um jogo até agora que não tem o ritmo esperado, né? O Inter não consegue, espera nenhuma chegada do Igor Gomes ao lado direito, até agora uma partida bem sólida defensivamente do Igor Gomes. E o Pedro Henrique sendo essa ameaça pras acelerações das arrancadas que ele tem. Voltando pra cobrir. O Atro viu muito de frente aquele lance no cruz evangelista e compensação, esse aí do Alemanha já tava bastante distante. nem foi falta. Falta claríssima na frente dele. Elinho cruzou na área sozinho, posição legal! Perdeu a partida o Carlos Eduardo. Ele demorou pra adivinhar o que ia fazer, né? Pra pensar. Aí o Pedro pra cima dele. Levou na linha de fundo, cruzamento é bom, agora passa naquela do gol, ninguém finaliza. Fica caído o Edenilson. Passou pelo Alemão, passou por ele, ninguém tocou, mas de novo o Pedro. Olha que perigo. Dor de canhota, o Alemão subiu, não achou, sobrou pro Depena, vai queimar pro gol, bateu pra fora. Alemão pedindo na área ali. Só não conferiu o número de faltas, né? Começa o segundo tempo com a cana. Tocou pro Iorra, girou no meio, agora o árbitro deu a falta, hein? Mais um bom giro do Iorra, né? O Iorra é um jogador que discretamente tem uma... Direita, Adelan, cruzou de primeira, de cabeça o toque, vai sobrar pro Iorra, na cara do gol, o goleiro saiu travando, tá marcado, escanteio a favor do Red Bull. E lance, hein? Quase que o Iorra fez o gol. Igor Gomes abriu, Edenilson, cruzamento pra área, tentou o Pedro de cabeça e fez a falta. Agora a arrancada dele é um negócio espetacular, né? É o grande primeiro toque na bola, a gente vê aí a classificação. O Pedro fechou, alemão levou, puxou pro lado errado, tinha que ter cruzado, depois, tá marcado só escanteio. Mais um ataque desperdiçado pelo Inter, né? Mais uma vez. Levantou o Alan Patrick, fechado pro gol! Toca na bola o Cleit, é outro escanteio. Reclamando de uma falta, o goleiro tentou o gol olímpico, Chegou a parede do alemão, abriu o Alan Patrick na esquerda, Depena, cruzou, olha o gol! Arrancou, ganhou na frente, fez a fita, bateu de canhota, salvou o Cleit, esse canteio jogadaça, hein? Se faz o gol, ele arranve abaixo. E a bola era do Red Bull, hein? É, foi um lance, pronto. O Red Bull, o Bragantino, completamente desligado. Aderlan na bola. Levantou no segundo pauta, crugou pra fora! Ah! É o Luan Cândido que sempre chega bem, posição legal, ele se joga certinho, ó. Ele toca, ela passa muito perto do gol do Inter. Tyson, que bolão. Aí o toque pra trás, pegou o goleiro. Ó, ela chegou no pé do Pedro Henrique, ele não teve domínio. A defesa cortou, ficou ali pro Cleiton. O Pedro, tentou cruzar, voltou pro René, pode queimar pro gol, cruzou, olha o gol pra fora! Ah! Pra fora, perde um gol incrível, o Inter! Incrível gol que perde o Internacional! E foi o Maurício, hein? Até a bola bater no Elinho, por exemplo. Maurício, disparou no meio do gol. Tô no chão, rolou de lado, é a chance pro Eric Ramirez, popó, é o Inter, no escanteio, Vitão! Forte no jogo aéreo, Arthur sabe disso, caprichou de canhota, Keiner!